Já pegou o jeito, comece a trabalhar com mais velocidade Pegue com mais velocidade Isso, mais velocidade Cuidado com o... Defende o mínimo, né? É mais patrulhamento Mais patrulhamento de guerra, então... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.